Oi meninas e meninas, mais um dia de rotina com a Luna. Eu falei pra vocês que eu vou gravar ela na rotina dela. Então é mais um dia de rotina da Luna. Agora ela tá ali na porta olhando, já veio deitar aqui nesse tapete, já se reganhou todinha aqui, já deu desfrute aqui no tapete, né? É a rotina da Luna, não tem como não gravar a rotina dela. Ela é assim, desse jeito, olha. Não pode mexer aí nessa planta. Tá vendo? É a rotina dela, a rotina que eu estou gravando pra vocês. É só ela que vai aparecer pra vocês, meninas e meninas. É porque ela pede, né? Então ela sabe quando tá sendo gravada, que ela não é nenhuma boba. Não é boba nem nada, né? Então se vocês gostam da rotina da Luna, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu continue gravando a rotina dessa senhorita. Essa senhorita, né? Que é a mascote do canal. Olha lá. A rotina dessa garota. Passa pra cá, Luna. Vem pra cá. É mais um dia com vocês. E eu desejo que vocês tenham um dia abençoado. Que o Senhor Jesus abençoa vocês e toda a sua família. Que mais um dia o Senhor nos deixou aqui. Então vamos viver com alegria. Vamos viver acreditando que o Senhor Jesus vai abençoar todos nós. Que esse vírus vai passar. Né? E a rotina da Luna. Da Luna Vitória. Sei que ela olha pra lá. Sempre que der eu vou fazer a rotina dela. É a rotina dessa menina. Não ligou mais para o frango mais. Não ligou. Ela tem uma botinha que tá lá, ó. No cantinho. Aquela botinha. E é mais um dia que eu estou gravando ela. Não sei se ela já comeu. Porque o pai dela já fez o café dela. Já botou o café dela ali. Pra ela tomar. Mas ela gosta de entrar e ficar aqui, ó. No tapete deitada. Aí eu tô sentada aqui. Ela vai com o focinho. Puxa meu pé. Pro meu pé fazer carinho nela. Né? Então eu tenho que fingir que eu não estou vendo ela. Pra poder gravar. Né? Ignore que tem uma cachorra chata da vizinha perturbando. E a Luna tá aqui, ó. Quietinha. Sendo gravada. Porque ela sabe. Fala com os pessoal de casa. Bom dia, pessoal. Eu tô dando desfrute aqui no tapete. Beijo pra todas as minhas titias que tá passando por aí. Beijo pra todo mundo. Pra quem não me conhece. Eu sou a Luna Vitória. Eu tô aqui, ó. Na sala da mamãe. Entendeu? Eu tô aqui. Sai. Não pode dar mole pra essa garota. Se der mole pra ela. Ela quer, ó. Qualquer barulhinho. Ela já fica ali antenada. 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 Né? E é assim. Desse jeito. Espero que vocês gostem da rotina da Luna Vitória. Luna Vitória. De manhã, ela tem o banho da beleza dela. É uma... É morde aqui, morde ali. Morde a unha. É a beleza dela. Né? Espero que vocês gostem. Porque eu tô gravando um pouquinho a rotina da Luna. Né? Ela escutou o barulho da chave. Já fica de antena ligada. Ela acha que vai. E a cachorra da vizinha do lado está perturbando. Enquanto a Luna tá aqui, ó. Bem de pertinho pra vocês. A Luna, né? Desse jeito. Espero que vocês gostem da rotina dela. Da manhã. Eu tô gravando pra vocês. Meninas e meninas. Né? Ela tá olhando o Júnior e já tá balançando, né? O rabinho. Ó. 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 E o Júnior vai sair. Ó. Ela vai mordendo o pé do Júnior. Que ela gosta de fazer isso. De ficar mordendo o pé do Júnior. Que Júnior faz as vantagens dela, né? Ó. Vai lá no Júnior. Vai levar ele até o portão. Ela não desce, pessoal. Ignora essa cachorra chata aí. Ela não desce porque ela é pouca perna. Vem cá, pouca perna. Ó lá. Ela é pouca perna. Tem a perna curta. Então não dá pra... Pra ela ficar saindo. Descendo os degraus da escada, né? Então ela é pouca perna. Pra cá, Luna. Vem. É pouca perna essa mocinha. Ela é limpinha, pessoal. Ela é limpinha. É uma cachorra muito boa. Quem tá pensando em ter cachorro... Essa raça de cachorro é uma raça muito carinhosa. Um pelo muito bom pra cuidar, pra dar banho. Né? Seca rapidinho o pelinho dela. E é assim. É desse tamanhinho. Tem menor do que ela, né? Tem bacê menor do que ela. Miniatura dos bacê. Né? Mas... Quando eu ganhei ela, eu ganhei presente do dia das mães. Era ela e o irmão. Eu conhecia a mãe, o pai dela. Né? Eu não pude trazer o irmão porque era de espaço, né? Ficar com dois cachorros assim, pequenos. Eu comprei. Quando eu comprei, não. Quando eu ganhei ela, ela tinha três meses de nascida. Dei todas as vacinas pra ela. Né? Dei todas as vacinas direitinho. E assim, ela não vai pra rua. Né? É uma mocinha. Nunca namorou. É, a Luna nunca namorou, não. Pessoal, eu tenho que agir. Eu ia dar uma saída. Eu tenho que dar uma saída. Eu tô pensando aqui, pessoal, que desanima. O calor tá demais. Tá demais. Queria sair pra pesquisar, né? Que eu nunca mais saí. Por quê? Veio Natal, veio o Ano Novo. Então, as lojas estavam todas, né? Sobrecarregadas de tanta coisa. Vou mostrar o tempo aqui. Pra vocês verem aqui. Ó, o sol tá derrachado. Ó, o sol tá muito quente. Ó, eu botei essa planta aqui, né? Pra tirar ela do sol. E vou botar ela no lugar dela. Sai, Luna! Ó. Então, eu tiro ela do sol. Pra o sol não queimar. Eu até empurrar um pouquinho mais pra cá. Pra poupar a folhinha dela, né? Não quero que queima a folha. Ó. Tô esperando o sol sair daqui. Não come a planta. Pra me molhar. Porque agora tem que molhar todo dia. Duas vezes por dia. Eu não molho duas vezes. Mas tem que molhar. Olha só. Tá. Torradinha. Olha. Olha as terras. Parece que não... Não come, não. Parece que não molha. Já tem vários dias. Olha. E eu molhei ontem. Só a noite que eu não molhei. Porque como tem suculentas, não pode molhar todo dia. Mas eu acho que essas plantas aqui não podem molhar todo dia. Vai ter que molhar. Porque o sol tá castigando demais. Tá castigando demais. Né? Ó. Tá castigando demais. E vai ter que molhar. Ó. Tá vendo? Tem uma aqui, ó. Aqui ela não pega só. É um pouquinho que eu tô gravando pra vocês. Você olha de um lado, você vê o elefante. E o outro lado, você vê o outro bicho. Ó. Tá dando pra vocês verem? É muito bonitinho, né? Aqui. Tá vendo? Como gosta de receber carinho. Essa menina. Essa menina é muito gostosa da mamãe. É. A rotina da Luna é vitória. Ó. Tira desse cachorrinho lindo da mãe. Lindo. Dá um sorriso pras pessoas, Luna. Ó. Sorrisinho. Olha o dentinho que lindinho, ó. Mendo o dentinho dela? O dentinho dela é muito bonitinho, pichuá. Olha. Ó. Né, filha? E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Gravei pra vocês a rotina da Luna. Pra vocês verem como é que ela se comporta. Direitinho. Né? E agora eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês. Um pouquinho de lá de fora, que o sol tá muito quente. Mas as montanhas, lá o Cristo Redentor, lá no fundo, lá embaixo daquela montanha, perto daquele prédio, Cristo Redentor. As montanhas de lá, olha. As montanhas. Né? Aqui fora. Ó. Lá embaixo. Lá embaixo. O cemitério tá lá. Olha lá a pedra do pão de açúcar, tá vendo? Ó. E eu vou ficando por aqui. Agradecendo a vocês, todo mundo que vem nos comentários. Agradecendo muito, muito, muito. Todas minhas meninas e meus meninos. E quem gostou, deixa seu joinha. Quem não é inscrito e tá passando aí. Entra aí, se inscreva. Tá? Ative o sininho da notificação pra não ficar de fora de nenhum vídeo do canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.